Hahahaha Hahahaha Escute, escute Parabal Votaprojek Avec Cristina, eu a ton avant o Dominique Aksman e Aksman E la Belen a Paui E a J Team Buenos Aires Allez El negro bebiou Bailando Kandombe Tellememem Cristina Lágrimas de su tambor Yeah, yeah, yeah Tellememem Teniam Ale Yo Pociones de amor Volcó en mi guitarra Paui a Buenos Aires La luz De su redención Go, go It's like this Hahahaha Final No 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 Tu é lá? Tu é paroué? Tu é paroué? Allez! Esos cueros llevan sueños Al outro lado de lá Y un viento de arrabal A noite se livou Sou antiguas de hongas E em meu país sou eu Canta 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 Canta